Bom, garotas, eu gostaria de apresentar a vocês a Princesa Celestia. Ela já chegou? Sim, Laranjinha, ela já chegou. Princesa? Ai, que susto! Princesa Celestia! Olá a todas! Me dá, me dá susto mesmo, me dá susto mesmo. Pretende dormir aí mesmo? Pretende dormir aí mesmo? Ih, coisa fofa! Coisa fofinha, bonitinha, demais. E outro gatinho nenano, chamado Tiela, Castiela, nenano, com um calor desses. E eu tô de pijama de frio porque eu pensei que ia fazer frio e não fez frio qualquer hora nenhuma. Que lindo! Você está de brincadeira! Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o Lisandrinho aí? Que liso! Você está de brincadeira! Então, é que isso é o futebol de todo domingo! E por acaso, essa cama, eu mesmo que você me trouxe na lua de mel e agora me tirou o som. Tirou o som. Não precisa... Ai, viado! Oh, meu Deus do céu! Vai dormir por aí mesmo! Boa noite, então! Boa noite! Vai dormir! Vai dormir com o rabo levantando, balançando. Oh, bebê! Quanta carência! Quanta carência! Vai ser carente assim lá no... Lá no Zapão, bebê! Vai ser carente lá no Zapão! Eu fico muito feliz em vê-las. Por mais que eu não conheça vocês, só conheço a Ruiva. É mesmo, Caterine? Sim, Princesa Celeste. Ai! Isso mesmo, me derruba. O que elas são de você, Caterine? São minhas irmãs. Por mais que eu tenha... Ameixinha pode cair, você fumou baseado. Não. Então, garotas, eu gostaria de falar que eu e a Princesa Celeste, de que a Princesa Celeste propôs uma proposta muito interessante que pode você, que pode deixar vocês droidas da vida. E qual seria, Caterine? A Princesa Celeste governa Equestria, mas ela diz que está envelhecendo, então decidiu dar Equestria para mim governar. Que bom! Eu sabia que você ia ser escolhida. Como é que é? Não, nem é que eu sabia. É que eu sabia que você poderia ser escolhida pelo fato de que você é mais velha. Oi? Desculpa, limão. De nada. Não tem nada, não. Tá certo, então. O que vamos fazer agora, Caterine? Bom, Princesa Celeste, se apresente para elas. Eu sou a irmã mais velha da Luna. Que interessante. E eu governava Equestria até o dia em que eu soube de que a Caterine poderia ser uma boa influência para governar toda Equestria. Então foi isso que eu escolhi a Caterine para governar toda Equestria. Mas, infelizmente, Caterine, eu vou te chamar de Lídia. Lídia? Por que Lídia? Esmeralda, sei lá. Por que você está querendo trocar meu nome? Não quero trocar seu nome, só quero te dar um apelido. Se trocar meu nome, eu te arregaço, Celeste. Eu sou maior que você, mas eu sei voar, Celeste. Eu sei voar. De acordo. De acordo mesmo. Bom, garotas. Eu gostaria muito de ficar aqui mais tempo, mas eu terei que resolver uns problemas com a Caterine. E nós, e nós, Princesa Celeste, temos que resolver alguns problemas. Mil perdões e nos dá licença, Vossa Majestade. Estou muito orgulhosa de você, Caterine, por finalmente conseguir um cargo decente para a tua vida. Mas não vai ser para sempre que eu vou governar essa joça. Tudo bem, eu estou indo. De licença, Vossa Majestade, com toda. E eu estou muito orgulhosa de você, Caterine. Eu estou muito feliz. Espero que você seja uma boa princesa ou uma boa rainha para equercer. Obrigada, Limãozinho. De nada. Ai, só sobrou eu, meu Deus. Você não está muito feliz, né, Caterine, por governar a equerça? Não, Fambuísa, eu não posso governar a equerça quando eu tenho uma série para fazer. Mas tem que ser para sempre? Tem que ser toda hora que você vai governar a equerça? Só nas horas livres quando eu não estou gravando Amor Doce. Que parola? Eu não estou gravando Amor Doce, eu estou governando. Eu espero que você seja uma ótima rainha, uma ótima princesa ou uma boa influência para a equerça. Porque eu não quero ofender, mas você é uma criatura diferente deles. Eu não acredito, Princesa Celeste, que você decidiu dar a equerça para alguém como a Caterine. Você tem ofensas, Caterine, mas você é uma humana e ela não te conhece. Princesa Celeste, você não conhece a Caterine, não pode dar seu reino para qualquer um. Eu acredito que a Caterine será uma boa governante para toda a equerça. Por isso eu resolvi dar a equerça para ela. Simples assim. Eu sei, mas você tem que conhecer melhor a Caterine para ter certeza de que você não está fazendo merda. Ai, 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 ai. Tô indo embora, tchau. Obrigada e desculpa, princesa Celeste. Ai. Me desculpa, Caterine, mas você vai ter que governar essa droga de reino. Ai, ai, obrigada, Caterine, por um penteado. De nada, mas o seu cabelo é bem difícil, o seu cabelo é muito liso. Parece que tacou óleo nele, desliza na minha mão. Bom, eu espero que você seja uma boa princesa. Princesa Celeste, o princê diz é uma coisa meio ruim, que você deve ficar uma fera comigo. Mas, sem querer, sem querer mesmo, eu perdi um prato daquela chica do seu jogo de chá e o guia que contava todas as informações de como governar um reino. Me desculpa, princesa Celeste, eu não queria fazer isso. Você faz de tudo para não governar, não é? Não, não é isso. Eu tava tentando, mas eu, sem querer, eu perdi o livro, sem querer o guia. Eu procurei pelo castelo inteiro e não achei. Me desculpa, princesa Celeste. Mas eu acho que eu vou ter que governar do meu jeito esse reino. Sim, é lógico. Princesa Celeste, não fica brava comigo, foi sem querer. Eu nem sabia que eu tinha perdido esse livro. É que hoje eu fui ver onde é que tava, eu fui ler pra começar meu reinado. Aí, quando eu procurei pela casa inteira, eu perdi. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se as meninas pegou e esqueceu de me devolver um. Pegou e eu não soube, mas eu perdi o livro sem querer. Eu não sei como é que, com quem tá, nem se alguém pegou. Só sei que eu perdi o livro sem querer e eu não sabia. Só me dei conta hoje quando eu acordei. Me desculpa, princesa Celeste. Eu não queria fazer isso. Agora você vai achar o livro, porque eu só tenho aquele. Princesa Celeste, por favor. Eu posso governar o reino sem o livro? Bom, se você já tem uma noção de como é governar um reino, pode ser que sim. Você já governou alguma vez? Sabe o que tem que fazer pra ter um reino impecável? Sim, o Xaiyá, minha princesa Quindes, me ensinaram como é. Então, eu acredito que você vai conseguir. Sem o livro, eu acredito que você consiga. Mas, toma cuidado com as maiores influências. Princesa Celeste, eu gostaria de que você fizesse um favor pra mim. Pode até não dar certo. Pode ser sem que eu vender. Você pode até não conseguir muito resultado. Mas, eu tô sendo vítima de bullying, mais ou menos. Como assim? Tem um cara aqui, o meu mordomo. O seu mordomo? Sim, o meu mordomo. Tá querendo namorar comigo. E eu não posso, porque eu já tenho namorado. Aquele verdinho? Sim. Aquele verdinho, meu namorado. E o meu mordomo faz anos que quer namorar comigo. E eu não quero ele, porque ele é um vilão. Como é que eu faço isso? E aí, parece um discórdia. É muito mal. Sim, mas agora o discórdia é bonzinho. Tô falando do antigo discórdia, não do agora. Por mais que o discórdia apronte algumas vezes, eu sempre estou perdoando ele. Tá bom, princesa Celeste. Esquece do discórdia. Só tô usando o discórdia como exemplo. Enfim. Eu não posso te ajudar em nada. Porque eu não conheço esse seu mordomo do mal. E se você puder me apresentar a ele, vai ficar mais fácil, não acha não? Vou pentear meu cabelo de novo. Obrigada, Catarina. Agora eu tenho que resolver uns problemas. Eu tenho que ver em qual série que eu vou participar. Ah, ok. E desculpa mais uma vez. Ok. Se você sabe mesmo como governar, quem sou eu pra abater as patas e dizer não. Ah, que vergonha. Vai ficar tudo bem, Catarina. Não vai não, Spike. Spike. Alô, amiga dona de casa. Traga seus litros, traga seus garrafões, quem está bastante drogado é que mudar. Spike vai dormir um pouquinho. Ah, ok. Qual é a minha cama? É bom andar. Ai, 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 ai. Desenvolvente Algo perfumado Em o sopa Em pneu pretinho Em linda baú Cheirinho para cá Algo perfumado Todo que nos sujeja Desenvolvente Oi Já tá na hora de acordar? Quem é você? Quem é você, cara? Oh, me desculpe Eu não sabia que tinha alguém aqui dormindo A minha intenção não é te acordar, senhor Spike Como você sabe meu nome? Bom, meu nome é Fran Eu sou namorado da Pampan Ficou sabendo da Pampan? Você tá namorando comigo? Você e a Pampan estão juntos já faz quanto tempo? Bom, eu não lembro muito bem Mas já faz uns bons dias Estamos juntos Ela me odiava Me odiava Sabe o que é odiar alguém? Senhor Spike Então A Pampan me odiava Mal consegui olhar pra minha cara Por quê? Porque eu gostava De provocar ela Então ela conseguiu ganhar um certo trauma de mim Oh, tô entendendo Bom, senhor Fran Eu estou indo Eu vou sair um pouco Eu vou deixar vocês dois conversando Aqui Escolhe as mesas Vou trazer algumas coisas pra vocês É muita gentileza sua, senhor Spike É um prazer Bom, eu espero que você goste E desculpe Qualquer coisa Não tem problema, senhor Spike Eu vou preparar a comida Bom, eu espero que você goste Ai, ai Bom, eu espero que você goste Eita, filho Agora só falta a Pampan Vou chegar Olá, minha linda Ah, oi Então Vamos comer? Ah, vamos Eu acho Tá com algum problema, Pampan Ah, não Não tô Eu só Estou um pouco cansada É por causa É por causa do calor É por causa do calor Entende? É verdade que esse calor está me matando Mas não tem problema Mas não tem problema Ainda bem que o bolo é de sorvete Bolo de sorvete Olha, eu não quero ser chata Mas eu acho melhor A gente A gente Seguir o nosso caminho Entende? Não Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil, Fran Mas eu não posso ficar com você Porque não Eu sou um panda E você é um cão E por causa disso Quer terminar comigo? Os seus interesses São diferentes dos meus E os seus gostos também Mas a gente Pode conversar Eu posso entrar no seu ritmo E você entrar no meu O que custa? A minha vontade Mas tá tudo bem Oh, me desculpa Eu não sabia que vocês estavam aqui O que você quer aqui, Suzana? Oh, nossa Cuidado de mau humor Eu só vim aqui Ver se está tudo bem aqui É que Eu fiquei sabendo Que tinha um prato De chá Da xícara de chá Que teria desaparecido Vocês sabem de alguma coisa? Não E do livro Da Caterine Também tinha sumido E o que a gente tem a ver Com isso Eu vim aqui perguntar Se tinha Eu vim aqui ver Se tinha alguém aqui Pra mim poder perguntar Se alguém viu Não Eu não vi E você, Pampão? Eu também não sabia Eu tô sabendo agora Obrigada e desculpe Por ter invadido E interrompido O O O jantar romântico De vocês dois Não era minha intenção Eu não sabia que você Estava tendo um clima Antirromântico Tá bom Se resolvam aí Desculpa, Fran Mas eu não posso ficar com você Mil Perdões Só por causa que eu sou um cão E você é um panda Não quer dizer que isso é o fim Não podemos ser A gente não pode ser amigos, não? Ah Não Então me desculpe Não vai rolar Mais Pampão, você está com algum problema? Sai de perto de mim Eu não quero mais você aqui Tirar nota baixa Em alguma Missão Em alguma disciplina Fala pra mim É que no dia que você Começou a namorar comigo Eu Eu não estudei Nem um tiquinho Eu fiquei com dor de cabeça E acabei não estudando E quando chegou o dia da prova Eu não sabia de nada A culpa não foi sua Se aquela dor de cabeça Que Que impediu de estudar É sim Porque causa Porque Por causa Dela Eu fui reprovada No teste E eu queria ser cientista E acabei não sendo Vai ficar tudo bem Pampão Não, não vai Não vai Pampão, por favor Sai daqui Pra eu ficar sozinha Eu não vou sair daqui E também Eu não vou aceitar Essa história De você Querer terminar comigo Eu vou ficar aqui Até você mudar de ideia Então você vai morrer Eu sei que você se sente mal Quando tirar nota baixa Em alguma prova Mas é só uma lição E você tem que seguir O seu caminho Pampão Não pode seguir O que os outros querem O caminho que os outros querem Que você siga O caminho é seu E não deles Vai ficar tudo bem Fran Fran O que foi? Você está certa Mas eu estou mal Vai ficar tudo bem Pampão Eu estou aqui Do seu lado Vai ficar tudo bem Pampão Obrigada Dorme um pouco Pampão Não fique assim Eu Eu vou sair daqui Licença Toda Ai ai Oi Oi Fran Lidia Oi Você está bem Eu estou E você com a Pampão Não é das melhores hipóteses Está indo muito mal Quando penso que ela me quer Ela não me quer Que horrível Você foi ser de filosofia Um pouco Sim Sou Você fez uma ótima filosofia Agora por mais que seja triste A filosofia foi bem Bom Eu Vim aqui só para dormir um pouco Eu estou um pouco cansada Fica à vontade A Pampão Vai vir aqui ainda Não sei A disquia Saia um pouco Ou De acordo Estou indo Ai 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 Oi Fran Oi Olha Francis Eu acho melhor A gente ser só amigo E Eu acho que alguém Deveria ficar com você No meu lugar Quem? A Lidia A Lidia? Por que? Vocês são tão próximos Por que você não quer ficar comigo? Sem ofensas Olha Eu quero ficar com você Mas como amiga Não como namorada A gente nem se conhece Fran E você Já quer namorar? Tá tudo bem Eu entendo A culpa é toda minha Eu não deveria ter apressado as coisas É porque Eu entendo as coisas erradas Eu entendo que as pessoas Que me odeiam Na verdade Me amam E as pessoas Que me amam Na verdade Me odeiam O que? Essa filosofia Tá estranha É que Eu aprendi De um jeito Diferente De vocês Por isso Que eu Namorei com vocês Sem querer Porque eu entendi Errado Olha Eu gosto de você Mas eu acho que a Lídia É seu crush Tá tudo bem Não fica assim Eu vou continuar gostando de você Só que de outro jeito Licença Sério? Sério isso? Lídia Você não tava dormindo? Eu sei que Eu ia escutar A conversa Por que eu acho Que Que você e eu Somos tão próximos? Porque Fomos criados juntos? Pode ser Você está bem, Lídia? Estou Você está bem, Lídia? Sim É o calor Que está fazendo isso Comigo Eu estou ótima Eu sou o calor Eu estou preocupado Com você Eu também Tá preocupada Comigo? Por quê? De certa forma Você sempre gostou Notou da Pampan Sim Só que ela nunca me notou Até que me notou Mas ela nunca me deu bola Ela acredita que eu sou Uma Discord Em versão Cão Essa é muito ruim Sim Mas agora vamos esquecer dela Põe em quarto Põe em quarto Que romancezinho bonito Ah, Fã Nem pede licença Sem educação O romance de vocês Está muito fofinho Mas se eu não estava namorando com a Pampan Isso nem te interessa Só me responde a pergunta Você estava namorando com a Pampan Eu não estava? Estava Então por que terminou? Não fui eu que terminei com ela Ela que terminou comigo E você não deve se meter na minha vida Tchau e me desculpe Da próxima vez pede desculpas antes de entrar Tá bom